Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 27 de novembro de 1941. Neste dia, no âmbito da Operação Tufão, o assalto final à capital soviética, forças avançadas do exército alemão chegavam a menos de 30 km de Moscou e algumas unidades de reconhecimento relatavam poder ver os contornos do Kremlin através dos seus binóculos. O canal Moscou-Volga, que liga a capital ao rio Volga, era atacado neste dia pela 7ª Divisão Panzer e a cidade de Istra, a oeste, era capturada pela divisão SS Reich. As temperaturas neste dia batiam um novo recorde, com algumas unidades relatando temperaturas tão baixas como menos 35 graus Celsius. Tremendamente exaustos dos combates dos últimos dias, sofrendo de uma falta crítica de suprimentos, lutando em temperaturas extremas e enfrentando uma resistência feroz e tenaz dos soviéticos, os alemães avançavam pouco. Tratava-se de uma guerra de atrito que interessava apenas a Stalin, pois lhe dava tempo para organizar o seu contra-ataque. Conhecimentos e Tratava-se de uma guerra de atrito que está se sentindo... Se encontrou em uma guerra de atrito, só subir no fim. Obrigado.